Como é que é, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje temos mais uma receita e mais uma sugestão para os vossos presentes de Natal. Eu vou ensinar-vos a fazer uma cookie box. Como o próprio nome indica, é uma caixa de bolachas, de sortido. Foi algo que eu fiz no ano passado e que eu acho que ficou muito bonito, só que eu já não fui a tempo de gravar no ano passado para vos trazer, então ficou logo apontado na minha agenda que seria uma das sugestões agora para o Natal de 2020. Então neste vídeo eu vou mostrar-vos como fazer a receita base das bolachas, dividi-la, adicionar sabores diferentes, vamos dividi-la em 4 partes, vamos ficar com 4 sabores de bolachas distintos e depois vamos esticar, cozer, cortar com os cortadores de Natal, cozer as bolachas e quando elas estão frias vamos decorá-las e recheá-las. Vamos fazer um sortido muito, muito bonito, vamos ter bolachas, a receita base das bolachas, que são amateigadas, depois vamos ter red velvet de chocolate e de coco com citrinos. Ficam deliciosas e vamos recheá-las com compota, vamos decorá-las com chocolate negro, com chocolate branco, enfim. Vai ser todo um carnaval este vídeo, por isso por favor deixem já o like e depois vamos montar, é verdade, na parte final nós vamos montar a cookie box e vou mostrar-vos como é que eu gosto de fazer. Gravei como é que eu fiz as bases das caixas, mas não para este vídeo, saiu num dos vlogs, por isso eu aconselho-vos a ver, eu vou deixar aqui o card a passar, que é para vocês verem como é que eu fiz a base para a minha cookie box, a caixinha da cookie box, mas vocês podem comprar aquelas caixas normais nos supermercados, em lojas, em bazares, tipo lojas dos chineses, que vendem caixas de cartão ou assim para bolos, e mesmo se tiverem lojas de artigos para doçaria, para pastelaria na vossa cidade, vocês passem por lá porque eles têm de certeza vários tipos de caixinhas que vocês podem fazer as cookie box. Mesmo assim, no tal vlog eu ensinei a fazer estas bases e aqui vou mostrar-vos tudo, desde a receita base até à montagem da nossa cookie box. Então, para a cookie box que eu fiz no ano passado, que é exatamente igual a que eu vos vou trazer hoje, ou pelo menos a receita, eu fiz uma receita base de bolachas e depois eu separei em partes e modifiquei os sabores. Então é isso que vamos começar por fazer, a receita base. Aqui vai levar 200 gramas de manteiga, ela está à temperatura ambiente, já a retirei do frigorífico há algum tempo, e eu vou colocar aqui na taça da minha batedeira e vou bater até ela ficar cremosa. Vocês podem fazer isso com um batedor daquelas de mão ou então com um batedor planetário como este. Eu vou só bater até a manteiga então ficar cremosa e depois podemos juntar o açúcar em pó. Pronto, já bati então a manteiga, como eu vos disse, vou só retirar aqui da par, que ela fica aqui um bocado presa, e vou juntar o açúcar em pó e uma pitada de sal. Eu disse-vos que são 200 gramas de manteiga e de açúcar em pó são 100 gramas. É muito fácil de decorar esta receita de base de bolachas, porque é 300 de farinha, 200 de manteiga, 100 de açúcar em pó e uma gema. É mesmo muito, muito simples. Portanto, as 100 gramas de açúcar em pó já vão para aí, e a pitada do sal também. Se vocês estiverem a usar manteiga com sal, então podem saltar esta parte. Pronto, vamos bater novamente, agora mais uma vez, até ficar o açúcar bem incorporado na manteiga e ficar bem cremoso. Eu vou juntar então a gema do ovo. Guardem as claras, podemos fazer suspiros com elas. Vou bater mais uma vez e depois só falta acrescentarmos a farinha. Pronto, com as gemas já bem desenvolvidas aqui na massa, nós vamos então juntar a farinha. Eu disse-vos que de farinha são 300 gramas. Esperem só aí, deixem-me só tirar aqui esta massa toda. Eu vou começar a envolver com a banteiga e vou ver se entretanto ficar uma massa muito dura, que não dia, eu aí acabo à mão, ok? Só colocar aqui, então, as 300 gramas de farinha de trigo. Ok, pronto. E mais uma vez. Se a vossa massa estiver neste ponto, como está a minha, que ainda está bastante seca, significa que nós precisamos acrescentar aqui mais qualquer coisa. Então eu tenho aqui a água bem fria ao meu lado e eu vou juntar uma colher de sopa de água. Só uma colher de sopa pode ser o suficiente para dar liga nesta massa, ok? E isto depende. Vocês devem fazer a massa como eu fiz até agora. Quando chegarmos neste ponto é que veem se é necessário ou não acrescentar a água. Eu vou então juntar uma colher de sopa e vou envolver isto muito bem para ver se conseguimos dar liga na massa ou se necessita de mais um bocadinho de água. Isto muitas vezes é só umas gotinhas e será o suficiente para a massa dar o ponto, ok? Depende muitas vezes da qualidade da farinha, da capacidade que ela tem de absorver umidade, da própria manteiga, da quantidade de gordura que tem ou da quantidade de umidade que tem. Enfim, depende de muita coisa. Por isso vocês devem fazer a receita normal e pode precisar ou não de água, ok? Eu puse então uma colher de sopa e vou envolver agora. Vocês estão a ver, uma colher de sopa foi o suficiente. Ela já está aqui a ligar. Então eu agora vou parar de bater com o batedor e vou com as mãos ligar a massa porque também vamos dividi-la em quatro partes para fazer os vários sabores de bolachas. Então eu retirei a minha massa da taça da batedeira e aqui na bancada trabalhei até ela ficar assim num bloquinho. Está ótima, perfeita mesmo isto que eu quero. Vou dividir a massa em quatro partes, ok? Fazer quatro sabores de massa diferentes, mais ou menos. Não é preciso ser exatamente iguais. E agora um deles vai ficar assim, básico. Pode ser já este. E o que eu vou fazer é embrulhar em película aderente porque vamos ter que pôr esta massa a descansar no frigorífico. Então pronto. Esta vai ficar assim, básica. Depois, esta aqui vamos colocar cacau em pó. Eu vou apertá-la para colocar o cacau. E vão ser duas colheres... Duas colheres não, uma colher de chá de cacau em pó. Eu vou pôr uma colher de chá, vou amassar bem e vou ver o tom com que ela fica, tá? Se for preciso, coloco outra. Pronto. Quando ela chegar assim, só coloquei mesmo uma colher de chá, ok? É suficiente. Está ótima. Vocês podem formar uma bolinha, um disquinho e bora lá. Vamos embrulhar em película e juntar ao primeiro sabor que já completámos, que é o vaso. E agora vamos passar para o terceiro sabor. E eu pensei muito bem o que é que eu teria de fazer. E então vou juntar a este. Raspa de limão. Tenho este limão bem pequenininho, fui buscar ali ao meu limoeiro. Mas é suficiente porque a quantidade de massa também é pouquinha. Pronto. Vou acrescentar também duas ou três colheres de chá de coco ralado. Limão e coco fica sempre muito bem, pelo menos é uma combinação que eu adoro. E vai fazer parte então desta cookie box. Agora, tal e qual como fizemos na de cacau, nós vamos amassando para estes novos ingredientes se incorporarem então na nossa base, na nossa massa base. Se vocês virem que ainda dá para acrescentar mais coco, podem acrescentar. Quanto mais saboroso a massa vai ficar. Pronto, malta. Terceiro sabor feito. Mais uma vez, plico o aderente. Mais um pouquinho. Merulhamos. E juntamos ali as outras. Se calhar, como é vocês marcarem, por exemplo, com uma caneta ou com um marcador, escreverem aqui coco ou limão ou o que for, para conseguirem ver a diferença entre a base e a de coco, ok? Dá para ver os flofinhos de coco, mas é uma coisa muito tênue, portanto, se calhar é melhor marcarem. Então, para a última massa, eu vou fazer algo bem especial. Vou colocar um bocadinho de corante vermelho. Juntei aqui um quarto de colher de chá de cacau em pó. Normalmente, quando se faz assim com corante vermelho, necessitamos então de um bocadinho de cacau. E eu vou colocar um bocadinho de corante, pouco. E depois vamos acrescentando e vendo se faz falta mais ou não. Se vocês quiserem, nesta altura, coloquem umas luvas, porque vão sujar as mãos, ok? Vão sujar as mãos de corante. Pronto. Estão a ver? Fiquei com as mãos, parece que acabei de assassinar alguém. Mas a massa está a ficar quase no ponto. Só amassar mais um bocadinho até o corante estar completamente espalhado. E o cacau também. E vou deixar ficar nesta cor. Se vocês quiserem um vermelho mais vivo, coloquem mais uma gotinha de corante e façam o mesmo processo. Não precisam de colocar mais cacau, porque isso também vai escurecer a vossa massa. É mesmo só agora colocar mais uma gotinha de corante. O cacau ajuda a fixar o corante na massa. Por isso que eu coloquei aquele bocadinho. Não faço ideia quantas gramas tem. Mas é mesmo a colher de um quarto... A medida, desculpem. De um quarto de colher de chá. Pronto. Para mim está ótimo. É mesmo isto que eu quero. Está um cor de rosa bonito. E agora vamos fazer o mesmo que com todas as outras. Vamos embrulhar. E vamos colocar no frigorífico. Nós precisamos que as massas refresquem para a manteiga ficar mais riginha. E ser mais fácil então de depois esticarmos e cortarmos as nossas bolachas. Pronto. Ok? Eu tenho que tirar este corante todo das mãos. Mas tenho aqui então base, cacau, coca e limão e red velvet. Malta, estou aqui então a polvilhar a bancada com um pouquinho de amido de milho. Podem usar farinha. Podem usar farinha de arroz, por exemplo. Eu estou a usar farinha de amido de milho. E as minhas massas, elas descansaram durante uma hora no frigorífico. E agora vamos estendê-las até ficar aí com uns 4 milímetros, 5 milímetros. E vamos cortar as bolachas, obviamente. E colocar no forno. Estou a começar com a massa de base. E depois vou fazer exatamente o mesmo a todas as outras. Os formatos com que cortam as vossas bolachas. Isso é ao vosso gosto, conforme os cortadores que vocês estiverem em casa. Enfim. Fica à vossa descrição essa parte. Aqui eu vou cortar estas estrelinhas para fazermos aqui uma coisa. Eu vou só mostrar o que vou fazer aqui com a massa base, ok? Por exemplo, eu com esta vou cortar umas bases. E depois esta parte vai ser as tampas. E vou rechear com Nutella, ou com chocolate retido, com compota. Vou fazer assim, ok? Pronto. E agora vou repetir isto para o resto da massa e também para as restantes. E depois é só então rechearmos a gosto. Ncom. Ncom. Tchau, tchau 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 E vou ainda polvilhar estas com coco ralado Depois nós temos que deixar secar aqui em cima do papel vestal, assim do tomeleiro E quando as retirarmos elas ficam bem lindinhas, está bem? Prometo que não fica com este aspecto que estão agora Pronto Vou milhar assim com o coco ralado E depois temos ali as que são para rechear Vamos rechear com compota E vamos também decorar assim com bocadinhos de chocolate Pronto, como eu vos disse aqui, para as recheadas eu tenho compota de frutos vermelhos É um recheio que eu gosto mesmo muito Aqui nas bolachinhas Então uma colherada em cada uma Estas branquinhas são a receita base E depois temos aqui as red velvet Vou espalhar ligeiramente em cada uma E depois vou colocar aqui a tampinha É muito, muito bom, a sério Vocês até podem fazer Se quiserem trocar, pôr as tampas rosa Nas bolachas de fundo branco Também podem fazer isso Aqui nestas red velvet Eu também vou colocar chocolate branco E vai ficar assim Vai ser mesmo só o chocolate Vai acabar E pronto Pronto, aquelas vão ficar assim Estas vão ficar assim só com o recheio Já decorámos ali algumas Outras também vão ficar normais E podemos montar a nossa cookie box Vou só esperar que estas 3 red velvet se sequem Os 4 E pronto, e vamos passar à parte Da caixa mesmo em si Malta, agora que temos as nossas bolachinhas Já todas decoradas Estão prontas Vamos fazer a nossa cookie box Eu tenho aqui um fundo de uma caixinha Que eu fiz E que vocês vão poder ver Num vlog Como é que eu faço Mas é super fácil E agora eu estou aqui a forrar Com um pouquinho de papel de seda Nem sequer é uma folha É só um quarto de folha E tenho também aqui um saquinho de celular Que é onde eu gosto de colocar a caixa Para oferecer Pronto Então, agora aqui Vocês só têm que montar isto Ao vosso gosto Tá? Vocês vão fazendo montinhos E vão vendo Como é que fica Vocês vão colocando Aqui algumas de coco Depois temos as recheadas Vocês podem colocar Ok Por exemplo Podemos chegar esta para aqui E depois vamos colocando Ali algumas No espaço Para ir enchendo A ideia é muito esta Ok? Portanto Podemos colocar Depois algumas Sem estarem decoradas Porque há pessoas que preferem Ok Exemplo Mais de coco Estrelas cadentes Aqui de coco E depois há sempre aquelas Mais pequeninas Aquelas estrelas mais pequeninas Que eu fiz Que vou colocar aqui Para encher Pronto E aqui também Sem ser decoradas Podemos pôr E daí É muito esta malta Fica uma prenda Mesmo muito engraçada Diferente Eu acho Fica bem gira Olha Pronto Depois O que é que eu fiz Então ano passado Eu coloquei Dentro de um saco De celofane Malta Para a parte Da decoração Vamos tentar manter isto Bem simples Vamos passar O fio O fio de natal Aqui por baixo E esta parte Aqui Assim Pronto Vamos fazer aqui Um laço Vamos passar também Uma etiqueta Vocês podem colocar Nomes Ou pode mesmo ser só Uma etiqueta Com uma mensagem Ok Vamos prender lá aqui Depois Há várias coisas Que vocês podem fazer A nível de decoração Colocar aqui Umas bolinhas Colocar um cortador De bolachas Por exemplo Daquelas bolinhas Vermelhas Que nós tanto Gostámos de usar Enfim Vocês podem fazer Aqui diversas coisas Tá No meu instagram Vocês têm as fotos Do que eu fiz No ano passado E agora Vou deixar-vos Assim esta sugestão Mais simples Possível Para também Não terem que gastar Muito dinheiro Com coisas E fica sempre Bem giro Aqui Uma cookie box Com uma receita base Nós fizemos 4 sabores De bolachas Depois ainda Modificámos aqui Com as decorações E acabámos a fazer Um sortido Bem bonito Que é uma prenda É mesmo Espectacular Para o natal Malte Eu acho que é um presente Que fica lindo Que transmite muito Amor e carinho Ao qual uma pessoa Tem que se dedicar A verdade é essa Fazer uma cookie box Não é algo Que se faça Em 10 minutos Não há mesmo Que fazer um mix Para chocolate quente Ou um mix Para cappuccinos É algo que demora É algo que precisa De atenção Que precisa Da nossa dedicação E do nosso amor Não que todas As outras coisas Não precisem Porque eu acho Que o ingrediente Principal Deste tipo De receitas Deste tipo De presentes É mesmo o amor Nós temos que colocar Toda a nossa dedicação E a pessoa Que vai receber Com certeza Vai sentir Esse amor Colocado Nos pequenos detalhes Mas uma cookie box De facto Precisa de um pouquinho Mais de tempo E de um pouquinho Mais de atenção Porque nós temos Que fazer a receita base Nós temos que dividir A receita Para fazer vários sabores Ou então repetir A receita Para fazer vários sabores Nós temos que esperar Que a receita Vá ao frigorífico Para conseguirmos Esticá-la Temos que cortar Temos que cozer Temos que rechear Temos que decorar Temos que montar Enfim Há vários passos Mas realmente Eu acho que é uma prenda Que vale muito a pena Vocês fazerem Porque fica lindo E se vocês são Aquelas pessoas Que fazem doces Para fora Para vender Então experimentem Fazer cookie box Experimentem Mostrá-la aos vossos clientes Porque de certeza Que muita gente Vai querer É incrível E as bolachas São deliciosas A sério Eu sou completamente Viciada O Bruno Mal chegou a casa Começou-me logo A comer as bolachas Por isso É mesmo muito Muito boa Muito, muito saborosa Malta Já falei pelos cotobelos O vídeo já vai longo Vou só pedir-vos então Ou voltar a pedir Para não se esqueçerem De deixar o like Sabem que é importante Para o canal E se são novos por cá Então subscreverem o canal Porque nós temos Muitas sugestões De presentes comestíveis E de várias receitas Para a vossa ceia de Natal Fiquem bem Um beijinho E até ao próximo vídeo Tchau Tchau